Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já te convida a se inscrever aqui embaixo, deixar o cidadão um like pra ajudar a amiga na divulgação do canal, tá bom? Seu like é muito importante, me ajuda bastante. Vou deixar também meu Instagram, passando aqui embaixo na telinha, caso você não me segue ainda. Me siga lá, que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo. Bom, amores, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu vim falar um pouquinho dos cuidados, né, que a gente deve ter com o cabelo, ainda mais pra quem sofre de alopécia. Seja ela androgenética ou outro, qualquer outro tipo de alopécia, que a gente sabe que tem vários tipos de alopécia, né? Eu vou deixar aqui umas diquinhas pra vocês, algumas coisas que eu aprendi, algumas coisas que eu fiquei sabendo há pouco tempo, que eu não sabia, e vim compartilhar com vocês também. Assim, gente, como vocês deixam nos comentários algumas dicas, algumas coisas que eu não sei, não fazia nem ideia, nenhum comentário de vocês eu aprendo, eu absorvo aquela informação que eu não sabia. Eu também venho aqui, gosto de vir aqui compartilhar com vocês também dessas mesmas informações. Claro que quando eu recebo algum comentário, que alguém fala, Gi, isso aqui não é bom pro cabelo. Gi, você sabia que isso, isso, isso é dessa forma? Aí sempre que eu vejo os comentários, gente, eu vou pesquisar, vou fazer uma leve pesquisa, às vezes uma pesquisa bem aprofundada, pra poder realmente ver se é aquilo mesmo. Porque é bom a gente sempre tá pesquisando pra gente verificar as informações, né? Não que o que vocês falam, gente, seja mentira ou nada do tipo, não tô falando isso, tá? Mas a gente vai buscar mais informações, às vezes vocês deixam alguns comentários aqui, e aí eu já vou buscar mais informações pra tentar entender aquilo que vocês me falaram, tá bom? Eu fiz uma colinha aqui, gente, pra poder ficar mais fácil e eu não me esquecer. Aí eu coloquei aqui, cuidados com o cabelo, tá? O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, do cuidado com o cabelo, que a gente deve ter com o cabelo, é não lavar com água muito quente. Isso aí vocês já devem imaginar, já devem ter escutado falar sobre água quente no cabelo. Gente, antigamente, quando eu não sabia que eu sofria de alopecia, eu tomava banho na água pelando. Era água pelando, escaldando mesmo, e eu lavava o cabelo naquela água. Então, gente, isso faz um mal pro cabelo, mas um mal tão grande. Mas, Gi, por que que faz mal? Bom, vamos lá. A água quente, gente, ela incha as cutículas, tá? Do nosso couro cabeludo. Aquela água quente, ela vai caindo no couro cabeludo, elas incham as cutículas, essas cutículas, elas se dilatam, facilitando a perda da hidratação. Então, a água muito quente, ela meio que abre os nossos poros, né? Os nossos folículos capilares. E aquilo, quando entra no couro cabeludo, gente, ele, além de inchar as nossas cutículas capilares, elas incharem, ela facilita a perda da hidratação do nosso cabelo. O cabelo, ele fica ressecado, opaco, sem brilho, tá? Fora que ela também, na colinha aqui que eu fiz, elas também ressecam os fios e ajuda na oleosidade e causada no couro cabeludo. Então, a água quente, ela prejudica muito o nosso cabelo, a nossa saúde, porque elas fazem todo esse processo de inchar os nossos folículos capilares, né? Provocando também a oleosidade. A gente sabe que a oleosidade, ela faz com que o cabelo caia. Por isso que o meu cabelo deve ser tão oleoso. Hoje em dia, não mais, tá? Eu abro o chuveiro inteiro. Enquanto eu não sentir que a água tá geladinha, eu não lavo o cabelo, tá bom? O mais correto seria lavar com água totalmente fria, gente. Mas eu não consigo tomar banho na água fria. Então, pra mim, tomar banho na água quente e depois lavar o cabelo com água fria, eu acho mais dificultoso. Mas eu abro o chuveiro no máximo pra água ficar bem morna, quase gelada, tá bom? Então, a água quente faz muito mal pro cabelo. Então, o máximo que vocês puderem evitar de lavar o cabelo com água quente. Água quente, pra vocês terem noção, gente, faz mal até pra pele, né? Porque ela enruga mais a pele, a pessoa envelhece mais rápido, né? Por isso que, às vezes, tem programas que passam que as pessoas, atrizes, elas lavam o rosto naquele balde de água com gelo, né? Pra esticar a pele. Então, a água quente, ela faz o oposto, gente. Ela enruga a pele. Por isso que é bom evitar. Hoje em dia, não mais. Eu não tomo banho mais na água, assim, muito quente, tá? É morninha, quase gelada, tá bom? Então, o nosso primeiro tópico é não lavar o cabelo com água quente, tá bom? Nosso segundo tópico, gente, da colinha que eu fiz, é não prender o cabelo, é fazer aquele rabo de cavalo ou coque repuxando muito os fios. Porque os fios, eles ficam muito forçados, é muito forçado na posição que você coloca, sendo tanto o coque quanto o rabo de cavalo. Eu, às vezes, eu uso o rabo de cavalo, mas é muito difícil, gente. É quando o meu cabelo tá muito sujo e eu preciso sair e aí não tem como fazer uma outra coisa e aí eu prendo ele no rabo de cavalo, mas é muito raro. Por quê, Gi? Quando você faz o rabo de cavalo, você repuxa o fio. Então, aquele fio, né, que já não é tão resistente, já é fraquinho, aquele fio, ele fica muito fraco. Então, você fazendo o rabo de cavalo, ainda mais pra quem faz rabo de cavalo em excesso, por exemplo, todos os dias, o cabelo, ele vai acostumando a ficar repuxado e isso facilita muito na queda. O coque também. Até porque, gente, eu, como não sou acostumada mais a fazer coque ou rabo de cavalo, se eu fizer, eu sinto dor de cabeça, só pra vocês terem noção. Eu fico com dor de cabeça. Então, por isso que na maioria dos vídeos que vocês me vê, eu tô sempre de cabelinho assim do lado ou com uma trancinha, tá? Porque o meu cabelo, ele tá grande, então, aqui em São Paulo, tá fazendo bastante calor. Então, se eu deixo ele solto, mas, por exemplo, pra trás ou esparramado assim, eu sinto muito calor, me incomoda bastante. Por isso que eu sempre deixo ele assim de ladinho. Como ele é pouquinho, eu sempre gosto de deixar ele assim ou fazer uma trancinha, porque a trança, ela é muito boa. Além dela deixar os seus fios arrumadinho, não embaraçar, a trança, ela faz crescer o cabelo, gente. Vocês sabiam? A trança, ela ajuda no crescimento do cabelo. Isso daí é desde a época da minha avó, da minha mãe, lá dos antigos, que sempre falam, faz trança, que trança cresce o cabelo. E, realmente, gente, meu cabelo, ele cresce muito rápido, tá? Então, o segundo tópico é esse, gente. Evitar fazer coque com muita frequência. Uma vez ou outra, tudo bem. Mas, evitar fazer coque com muita frequência e prender o cabelo no rabo de cavalo, forçando. Porque acaba forçando o fio e aí é bom evitar, tá bom? Então, o nosso terceiro tópico, gente, é evitar usar boné. Tem muitas pessoas, homens também, que me acompanham aqui no canal, que tem esse problema de calvície. O meu pai, o cabelo dele é bem ralinho. Por isso que a minha alopecia, ela é androgenética. A minha mãe, ela sofre de tireoide. Minha mãe, ela tem muito pouco cabelo. Não me lembro se a minha mãe já tinha tireoide quando ela engravidou, quando eu nasci. Não me lembro. Nunca perguntei pra minha mãe. Vou perguntar pra ela isso. E o meu pai, o cabelo dele é bem ralinho. A família do meu pai tem o cabelo assim, bem ralinho, bem pouquinho, sabe? Então, essa alopecia, ela meio que veio assim, de família, sabe? Então, o meu pai, o cabelo dele é bem ralinho e ele usa muito boné. E aí, isso facilita mais ainda pra queda de cabelo. E eu falo, pai, você usa muito boné. Lá onde meus pais moram, no Espírito Santo, é muito calor, gente. Então, você imagina, aquele boné na cabeça, aquele calor, o cabelo, o seu couro cabeludo, ele não respira, fica abafado. Então, isso ajuda ainda mais o seu cabelo ficar fraco, ajuda ainda mais o seu cabelo cair. Então, tanto, mulher não usa muito, né? De vez em quando, mas homem, eu sei que usa bastante. Então, você que é homem que tem esse problema de queda de cabelo, evite usar muito boné, tá? E uma diquinha, gente, homens também podem usar aloxidil, minoxidil, pante. Passa no dermatologista, não é porque é homem que é normal a gente ver homem calvo, que tem que ser calvo. Se você não se sente bem com a sua calvície, se você queria ter seu cabelo de volta, passa no dermatologista, faz um tratamento, usa os medicamentos que a gente precisa usar, porque, quem sabe, não dá certo, né? Se o dermatologista passa tanto pra mulher, por que que o homem não pode usar, né? Então, verifica certinho, evita usar boné pra não fazer, ficar mais fraco ainda seus fios, deixa o cabelo mais ventilação, respirar mais, né? Então, é isso, gente. O outro tópico, o outro tópico, gente, é não dormir com o cabelo molhado. A gente sabe, a gente quer molhar, a gente sabe que isso faz mal, isso daí já vem lá de antigamente também, que sempre as nossas avós, mãe, falam, não dorme de cabelo molhado, que faz mal. Às vezes por uma gripe, às vezes por outras coisas também, né, gente? Mas a gente sabe que você dormir com o cabelo molhado atrapalha, prejudica e faz com que seu cabelo caia também. Porque o seu cabelo, gente, por mais que ele seque por fora, vamos supor, você tomou um banho, meu cabelo, ele é bem pouquinho. Se eu tomo um banho, daqui umas meia horinha ele já tá seco. Mas não é porque ele tá seco aqui no comprimento, que na raiz também vai estar seco, né? A raiz, ela demora um pouco mais pra secar, né? Fica aquela raiz úmida. Então você dormir com o cabelo molhado, ainda mais em contato com o travesseiro, que você pressiona, né? O cabelo molhado, isso faz apodrecer os fios e ajuda ainda mais na queda. Então, evite o máximo que você puder. Eu sempre, gente, lavo meu cabelo, assim, no horário do almoço, que agora eu estou trabalhando em casa, como vocês sabem, já tem um ano e pouquinho eu vou estar trabalhando em casa de home office. Então sempre no horário do meu almoço eu vou pra academia rapidinho, volto, tomo um banho, lavo o cabelo e já volto a trabalhar. Então eu fico o dia inteiro pro meu cabelo secar, quando eu vou dormir já tá sequinho. Então eu evito o máximo lavar o cabelo à noite, tá bom? Outra coisa, gente, pra quem sofre de alopécia, nós que sofremos de alopécia, o nosso couro cabeludo, o nosso cabelo, pelo fato dele cair muito, pelo fato dele ser fininho, em cima, fica aparente o nosso couro cabeludo, né? Fica aparente. Isso faz o quê? Com que, quando a gente saia na rua, a gente pega aquele sol quente, eu não sei se vocês passam pelo mesmo problema, eu sim. Se você passa, deixa aqui nos comentários pra eu saber, tá bom? Gente, que quando eu fui pro Espírito Santo essa última vez, lá no Espírito Santo é praia, é sol, é muito quente. E eu, pelo meu problema de alopécia, às vezes eu ia pra praia, ficava o dia inteiro na praia, me queimando lá no sol, pegando bronze, e não usava boné. Gente, o meu couro cabeludo, ele ficou todo assado, assado mesmo, assado, vermelho, irritado. Por quê? Porque a gente tem pouco cabelo. O nosso cabelo, ele é o que protege a nossa cabeça do sol, né? E na cabeça não tem como você passar protetor, né, gente? Vamos lá, né? A gente sabe que corpo a gente consegue ainda passar protetor pra se proteger do sol e na cabeça. Como que a gente faz? Né? Então, assim, eu tive um problema grande no Espírito Santo, é... porque o sol, ele batia, como não tinha como me proteger, não estava usando um boné, então o couro ficou todo assado e deu até uns machucadinhos. Então, uma dica que eu dou pra vocês é evitar pegar sol, tá? Se você precisar usar boné, né, pra você ir ali na rua ou fazer alguma coisa que seja rápida, que você não vai precisar usar um boné o dia inteiro, beleza, porque aí você vai estar protegendo o couro cabeludo do sol. Agora, se você sabe que você vai demorar na rua, que você vai ter que andar muito, use um guarda-chuva, uma sombrinha pra proteger o couro cabeludo, gente, porque o dia tá muito calor, tá muito sol, então acaba machucando, inflamando, e isso não é bom, ainda mais a gente que usa minoxidil, é, que ele tem um pouco, né, ele é concentrado, se eu não me engano, tem um pouco de álcool, né, nos complementos dele, então se tá machucado, quando você for passar o punch ou o minoxidil, vai coçar, vai arder, por quê? Porque o seu couro cabeludo tá meio que inflamado por conta do sol, né, porque pegou muito sol. Então, gente, outra diquinha que eu quero dar pra vocês é evitar pegar muito sol no couro cabeludo, tá bom? Se você sofre de alopecia, se seu cabelo é ralinho em cima, tenta evitar ao máximo, até porque a gente usa esses complementos de remédio, então, quando você for passar, vai arder, vai machucar, e às vezes, aquele remédio que é pra fazer bem pro cabelo não cair, às vezes, pode piorar, agravar a situação se o seu couro cabeludo inflamar ou algo do tipo, é só uma diquinha também, tá bom? E, por último, mas não menos importante, uma coisinha que uma das gatonas que acompanha aqui o canal comentou aqui nos comentários que eu não sabia, eu fiquei muito triste na hora que eu vi, se eu conseguir, eu vou deixar passar o dela aqui embaixo, eu fiquei bastante triste, gente, eu não sabia, e aí, eu fui pesquisar, um pouquinho mais a fundo, e realmente, o doutor Lucas Fustirone, eu acho que é isso, gente, eu anotei aqui, mas não sei se eu estou falando certo, tá? Ele tem um canal aqui no YouTube, e aí, depois dessa gatona que veio comentar aqui, eu fui pesquisar um pouquinho a mais, e realmente, o que faz um pouquinho, assim, de sentido, né? Eu não sou especialista, ele é médico, ele mexe nessa área, ele conhece, né? Então, mas eu fiquei triste, não querendo acreditar, gente, por quê? Porque eu amo café com leite, é isso mesmo, gente, eu fiz uma colinha aqui, eu vou resumir rapidinho pra vocês, tá bom? O café, ele produz um efeito negativo no processo de absorção dos minerais e das vitaminas do complexo B, nutrientes fundamentais para a produção de um cabelo bonito e saudável. O café, gente, o café, que eu amo, o café dificulta sobre, é, tudo, a absorção do ferro e de nutrientes, ainda mais para as mulheres, por quê? Para as mulheres é pior, porque, gente, a gente que é mulher, né, tem a menstruação, as mulheres, na gravidez, perdem muito cabelo, na amamentação, perdem muito cabelo, então, tudo isso, é, é uma situação que já diminui aquela reserva de ferro no organismo feminino, né, porque a mulher, ela já passa por esses processos que tem aí, quem já foi mamãe sabe, quando amamenta, o cabelo cai, na gravidez, perde muito cabelo, na menstruação, então, gente, para as mulheres, é pior, o ferro, o café, ele é como se fosse um, um, ele tem alguns complementos que tira o ferro do organismo, tira algumas vitaminas do organismo, o que faz com que o nosso cabelo caia, então, assim, por exemplo, eu estou tomando um polivitamínico, então, às vezes, aquele polivitamínico que eu estou tomando, é ferro, complemento B, D, tem vários benefícios, né, e, às vezes, muito café, excessivo, exagero, acaba cortando esses nutrientes dos complementos que eu estou tomando, então, não adianta de nada, eu fiquei muito triste na hora que eu vi isso, só que, depois que ela falou isso, eu fui pesquisar, e, realmente, esse Dr. Lucas, ele complementou isso, e eu fiquei bem tristinha, porque eu amo café com leite, gente, mas, estou evitando o máximo que eu estou conseguindo, ontem mesmo, eu já fiz um chá de camomila, tomei no café da tarde, tomei um chá de camomila, hoje, no café da manhã, tomei um chá de camomila, então, assim, estou tentando evitar o máximo tomar café. Gi, mas por que café com leite? Você falou só do café, né? É, gente, eu falei só do café, mas o leite também, tá? O leite, ele produz, vamos supor, hoje, a vaca, ela produz muito mais leite, do que antigamente, antigamente, a gente ia lá na fazendinha, às vezes, quem tem parente aí, fazendeiro, ia lá na fazendinha, pegava o leitinho da vaca no copo, tomava o leitinho bom, natural, saboroso, sem muito, o leite normal da vaca, né? A vaca, vamos supor que ela só é ali daquela família, o dono não fica dando muito hormônio pra ela, porque ela não precisa ter produção de leite pra vender, essas vacas aí, elas são boas, o leite é bom. Só, gente, com o passar do tempo, as pessoas começaram a tomar muito leite, a produção de leite é bem maior, eu, três caixinhas de leite pra mim dá pra semana, eu acho muito ainda, tá? Tem gente que toma bem mais. Por que que o leite faz mal? Pelo que eu vi no vídeo, ele comentando, o que acontece? Como as vacas têm que produzir muito mais leite, os empresários, donos, né, dessas vacas, dão muito hormônio pra elas, elas tomam muito hormônio, pra quê? Pra elas produzirem mais leite, pros mercados terem mais leite pra vender. Então, esse hormônio que eles aplicam na vaca, é o hormônio que vem no leite, porque é como a, tudo que a mãe come, tudo que a mãe toma, vai pra criança, certo? Quando ela tá gestante, tá grávida, tudo vai pra criança. Da mesma forma, essa vaquinha que toma hormônio pra dar mais leite, no leite, vem um pouco desses hormônios que ela toma, que a gente acaba ingerindo também por tomar o leite. Se eu tiver explicando aqui, gente, errado, me desculpem, mas foi o que eu entendi, e o que eu li também, tá bom? É que esses hormônios que as vacas tomam, ela, é, acaba fazendo mal pra gente também, que tem esse problema ainda mais de alopécia, porque esses hormônios, eles ajudam na queda do cabelo. Então, gente, essas duas últimas do café e do leite, é uma dica que eu gostei, gostei e não gostei de saber. Gostei porque eu tomo muito café com leite, então eu vou dar uma reduzida. Parar, gente, eu não vou falar que eu vou parar, porque eu não sei se eu consigo parar, sim, do nada. Mas eu vou tentar, está evitando o máximo de tomar muito café com leite, porque, né, se não faz muito bem, então a gente tem que tentar adquirir aquilo que faz bem pro nosso organismo, é, pra gente, né, pra vida. Enfim, gente, essas foram as diquinhas que eu queria passar pra vocês. Eu amo, gente, eu gosto muito quando eu recebo dicas aqui nos comentários, de coisas, às vezes, que eu não sei. É, e aí eu já vou pesquisar o boné da Capelux, que me falaram aqui nos comentários também. Eu tinha escutado falar desse boné fazia muito tempo, mas eu nunca fui pesquisar. aí depois que uma gatona comentou desse boné, eu já fui correndo pra mim ver. E ele tá 1.100, se eu não me engano, eu vou tentar comprar ele. Não agora, acho que esse ano ainda, se Deus abençoar, mas não por agora, mas eu vou tentar comprar ele. E de resto, gente, é a gente fazer o tratamento. O tratamento que eu falo é o quê? É os remédios, que o seu dermatologista passa, pra você passar no seu cabelo, no couro cabeludo, e polivitamínico, que normalmente é o que eles passam pra gente tomar. Tem pessoas que tomam remédios também, medicamentos, que é por uns 6 meses, tá? No meu caso, eu só tomo polivitamínico e passo o punch e o aloxidil no couro cabeludo, tá? Evito passar chapinha, é uma vez ou outra que eu passo que vocês me veem com cabelo liso. Na maioria das vezes, eu tô com o cabelo assim, normal, natural. Estou fazendo hidratação duas vezes na semana, que está ajudando muito. Seu cabelo tá caindo de tá, mas tá caindo bem menos do que caía, tá bom? Então, eu acho que já é um ponto positivo. E tudo que eu aprendo, que eu faço pra mim, eu gosto de compartilhar com vocês, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui também que passam por esse mesmo problema. Então, pode ter certeza que tudo que eu aprender aqui, tanto com vocês, como com outras pessoas, eu vou vir aqui e vou espalhar com vocês, divulgar pra vocês a minha experiência, o meu aprendizado, pra juntas a gente conseguir vencer. Porque você não está sozinha nessa, estamos juntas, tá bom? O importante é não desistir, não desanimar, fazer o tratamento certinho. Tente o máximo, o máximo, não parar de usar minoxidil, punch, o que é que a sua dermatologista passou pra você. Porque isso é pra vida toda. Então, você parando de passar seu cabelo, ele vai voltar a cair. Quando você voltar a usar, vai cair o dobro. Então, tente no máximo não parar de usar, de passar esses medicamentos que é necessário a gente usar daqui pra, Deus sabe, até quando, né? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Essas diquinhas que eu vim compartilhar com vocês, tá bom? Se você gostou, deixa sua curtidinha aqui embaixo pra eu saber. Seu like ajuda bastante a amiga na divulgação do canal, tá bom? Se você é novo, seja muito bem-vindo. É uma honra e prazer ter vocês aqui também. A gente sempre tá compartilhando várias coisas aqui no canal, tanto de casa, cabelo, faxina, vlog. Então, aqui no canal tem de tudo. Então, eu te convido a se inscrever aqui embaixo se você não é inscrito. Deixa seu comentário também que eu vou amar ler o comentário de vocês e responder também. Então, gente, é isso. Vou me despedir de vocês por aqui. Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo na telinha, caso você não me segue ainda. Me siga lá que eu sempre sou por lá. Meus amores, um beijo enorme, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!